Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje tem uma dupla alegria. Hoje é dia de San Genaro, aqui no Brasil chamado de São Januário, e é dia de Nossa Senhora de La Salete. Nossa Senhora ganha, né? E San Genaro não fica triste. Então eu optei por celebrar Nossa Senhora de La Salete, mas é claro, San Genaro não foi esquecido e está no coração de todos nós que temos amor àqueles que se entregaram generosamente a Nosso Senhor. E San Genaro foi um bispo devotado a Deus e amado pelo povo de Deus por ser um bom exemplo, um reflexo do bom pastor. Muito bem, mas deixando San Genaro num cantinho do nosso coração, voltemo-nos para Nossa Senhora de La Salete. Hoje é dia de Nossa Senhora de La Salete, ela apareceu na França em 1846, e a sua aparição foi reconhecida pela igreja em 1851. E Nossa Senhora de La Salete tem uma mensagem muito forte. Ela aparece chorando, chorando por causa de nós, e se nós perguntássemos por que Nossa Senhora de La Salete chora, a resposta resumida seria, ela chora porque os seus filhos se esqueceram de Deus. O esquecimento de Deus é o que faz Nossa Senhora chorar. E aqui, meus santos, apliquemos a todos nós, não apenas o esquecimento de quem não vem à igreja, não apenas o esquecimento de quem sequer se lembra de fazer as suas orações, mas o esquecimento de quem vive a sua fé de uma maneira rasteira, mediana, superficial. Nossa Senhora apareceu a duas crianças, Melânia e Maximino. E quando Nossa Senhora aparece chorando, ela diz o porquê das suas lágrimas. E é tão interessante a expressão que ela usa, ela chora porque os homens não vão mais à missa. Ela chora porque os homens tomam o nome de Deus em vão, de qualquer jeito. chamam a Deus, põem o seu nome em coisas vulgares, em promessas mentirosas, em testemunhos mentirosos. Ela chora porque as pessoas já não fazem bem as suas orações. Ela pergunta a Melânia e a Maximino se eles rezam. e eles respondem, rezamos, mas não tão bem assim. E ela diz, vocês deveriam rezar e rezar bem. Meus santos, Nossa Senhora, de uma maneira doce, repreende aquelas crianças. Quando elas dizem, nós rezamos, mas nós não rezamos tão bem assim. Melânia, que quando ia fazer os seus afazeres, ela gostava de ficar sozinha para conversar com Deus enquanto fazia as suas obrigações. Quer dizer, era uma menina devota, mas Nossa Senhora deseja que nós sejamos perfeitos. Não porque Nossa Senhora queira, ela tenha uma megalomania, uma mãe exigente, castradora. Não, porque quem ama, quer o melhor. E o melhor, é o céu. O melhor, é o coração todo de Deus. O melhor, é a santidade. Imagine, se alguém, que olha para o seu corpo, e diz assim, você tem muitas doenças? E a pessoa diz, ah, eu tenho algumas. Ah, então tá bom. Ora, se eu quero o bem daquela pessoa, eu vou querer que ela tenha saúde perfeita. Eu não vou querer que ela traga no seu coração alguma sujeira, no seu corpo alguma sujeira. Da mesma maneira, a Virgem Maria, ela desejava a perfeição para aquelas meninas, para aqueles meninos, para Melânia e Maximino. Da mesma maneira, meus santos, ela deseja para cada um de nós. Então, hoje é o dia, de todos nós, nos perguntarmos, que lugar, Deus ocupa, no meu coração? Nossa Senhora, palavras suas, ouçam aqui, que palavras fortes dela, ela diz, durante o verão, só algumas mulheres, mais idosas, vão à missa. Os outros, trabalham até, no domingo. Nossa Senhora, reclamando, que os outros, trabalhavam até, no domingo. E, durante o inverno, já que não vão trabalhar, quando vão, vão sem atenção, e piedade. Quando vão à missa, aí vão, sem aquela dedicação plena. E ela, continua, dizendo que, durante a quaresma, vão ao açougue, como cães. Isto é, que não fazem penitência, durante a quaresma, que comem carne, que tomam o nome de Deus, de qualquer maneira. E também, os carroceiros, não sabem jurar, sem usar o nome do meu filho. São estas, as duas coisas, que tornam, o braço do meu filho, pesado sobre vós. Pois bem, aqui, meus santos, esses dois, essas duas, reclamações, de Nossa Senhora, do esquecimento de Deus, que se demonstra, dessa maneira. Mas, existe algo, ainda mais forte, pelo qual, Nossa Senhora chora. Ela chora, pelos pecados, dos sacerdotes. Ela chora, pelos pecados, dos padres, dos bispos, daqueles, que deveriam, ser, os representantes, de Deus, aqui na terra, e os são, pelo ofício, mas, não tanto, alguns, pelo testemunho. E ela chora, dizendo aqui, ela conta, esse segredo, só para Melânia, Maximino, não ouviu, ele via, apenas, os lábios, de Nossa Senhora, se movendo, mas, ele não ouvia, nem, entendia, o que era dito. E ela diz, Melânia, o que eu te vou dizer agora, não será um segredo, para sempre, tu poderás, revelá-lo, depois. Os sacerdotes, ministros, de meu filho, por causa, de sua vida má, pelas suas irreverências, e pela sua impiedade, ao celebrar, os santos mistérios, pelo amor, ao dinheiro, o amor, às honras, e aos prazeres, os sacerdotes, converteram-se, em cloacas, de impureza. Cloacas, de impureza, era, a fossa, o buraco, onde se jogavam, os dejetos, onde se fazia até, as necessidades. Imagine aqui, a palavra, dura, e forte, de Nossa Senhora, para os seus filhos, que durante a quaresma, vão ao açougue, como cães, e para os sacerdotes, que, por causa do seu, a ausência, de testemunho, e a sua vida má, se tornaram, como que, cloacas, de impureza. Em ambos os casos, tanto uns, como os outros, tanto os sacerdotes, como os leigos, se esqueceram de Deus, e se tornaram, piores, do que animais. Meus irmãos, neste dia, neste dia, 19 de setembro, se nós queremos, recolher as lágrimas, de Nossa Senhora, que chora, se nós queremos, consolar, o seu coração, de mãe, precisamos pedir, a ela, que nos ajude, a ter sempre, Deus, diante de nós. Precisamos, meus irmãos, com a nossa vida, colocar, Deus em primeiro lugar, nos nossos afetos, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, tê-lo presente, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, viver, na presença de Deus, para viver, na presença de Deus, eu não preciso, necessariamente, ter palavras, orantes, nos lábios, eu posso, executar, os meus trabalhos, na presença de Deus, eu posso, pegar o ônibus, na presença de Deus, eu posso fazer, as coisas, mais, comezinhas, mais, cotidianas, na presença de Deus, oferecendo a Ele, as pequenas dificuldades, oferecendo a Ele, os pequenos desconfortos, fazendo de toda pequena ocasião, uma ocasião, para que nós, nos unamos, ao Seu Filho, e consequentemente, unindo-nos, ao Seu materno coração. Precisamos, meus irmãos, aprender a viver, a nossa vida, de tal maneira, que nós, não nos lembremos de Deus, apenas naqueles momentos, fixos do dia, isto é, você vem à missa, você reza, você comunga, você se confessa, você faz a sua ação de graças, depois você vai, para as suas atividades, e você se esquece de Deus, e aí, passa o dia inteiro, você xinga no trânsito, você trata mal as pessoas, você perde a paciência, em casa, e você continua, o seu dia normalmente, você perde a caridade, no trabalho, você julga, os outros, você trata mal, aquelas pessoas, que o incomodam, e que lhe fazem mal, e aí, quando é no final do dia, aí você se lembra, novamente de Deus, faz em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e faz as suas orações, infelizmente, no mais das vezes, é assim que acontece, nós nos lembramos de Deus, de uma maneira automática, agora é hora de lembrar de Deus, agora é hora de ser religioso, aí você liga, o modo religioso, aí você reza, aí você pede perdão, aí você agradece a Deus, quando nós deveríamos, viver, sempre, na presença, de Deus, isso é claro, meus santos, não é algo, automático, não é algo, instantâneo, que você diz, para si mesmo, e já começa a praticar, essa é uma realidade, que vai crescendo, no nosso coração, quando o nosso amor, a Deus, cresce, peça para uma pessoa, apaixonada, que ela fique pensando, na pessoa amada, o tempo todo, e ela vai dizer, o grande sacrifício, porque ela pensa, na pessoa amada, o tempo todo, ela as vezes, pensa até mais, do que deseja, ela vai dormir pensando, ela acorda pensando, ele, vai para o trabalho, pensando, e, quando pega o celular, porque viu, algumas mensagens, no WhatsApp, chegando, será que ele, será que ela, mandou uma mensagem, para mim, porque, porque ama aquela pessoa, e quando a gente ama, a presença, ela é uma realidade, constante, pois bem, peçamos a Deus, meu Deus, eu quero te amar, eu não posso Senhor, me dar, o amor, a ti, eu não posso Senhor, me ensinar, me ensinar, a te amar, mas tu pode Senhor, minha mãe, a senhora ensinou, o seu filho, a senhora ensinou Jesus, a rezar, a senhora ensinou Jesus, a dar os primeiros passos, a senhora ensinou Jesus, a comer, a senhora ensinou Jesus, as coisas, mais elementares, eu preciso, minha mãe, aprender a viver, os mandamentos de Deus, amar a Deus, acima de todas as coisas, amar a Deus, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, e com todo o meu entendimento, e amar o meu irmão, não usar o meu irmão, não maltratar, o meu irmão, mas amá-lo, por amor, ao teu filho, eu não consigo minha mãe, eu não consigo perdoar, aquelas pessoas que me fizeram o mal, eu não consigo amar as pessoas desagradáveis, eu as trato com frieza, com indiferença, não quero o mal, mas também não quero o bem, o meu coração, é tão diferente do coração do teu filho minha mãe, me ajuda, me ensina, uma oração tão simples meus santos, mas que agradará, tanto ao coração, da nossa Santíssima Mãe, e com certeza, se não a fará parar de chorar, pelo menos, lhe diminuirá as lágrimas, peçamos a Nossa Senhora de La Salete, esta graça, para que a nossa vida, seja mais motivo, de alegria, de honra, e glória, a Nosso Senhor, e a Virgem Santíssima, louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, para a Nossa Senhora de La Salete, Amém, Amém. Obrigado.